Quantas verdades num texto só Para alguns é difícil aplaudir Reconhecer, elogiar e concordar Torcer de coração e desejar um parabéns sincero é difícil Curtir e comentar uma foto bonita Ou uma postagem interessante Para alguns é difícil Ver o outro feliz é muito difícil Ficar feliz por ele O ego não permite A pontinha de inveja lá no fundo existe O processo de alguém só incomoda o incomodado A felicidade de alguém só incomoda o infeliz Então, seja feliz não importa as críticas ou o ego Deus é contigo Tenha fé e Deus abençoe